Estou aqui, meu beber, estou... Cadê? Cadê? Gente, eu tenho um lado do rosto mais... Bota! Olha como ficou linda a roupinha da gente, né? A pessoa... Peraí, Lucas! Tem três aguinhas ali do lado, olha. Aí eu fiquei numa dúvida, que uma delas estava com um fedor de boca. Aí eu não sei se era a minha, se era a de Léo Dias, se eu troquei as águas. Eu fiquei depois me perguntando e... Aí toda hora eu fazia assim, olha. Pra ver se era a minha, eu não sei, até hoje não sei. Olha, ele veio me perguntar se eu fazia terapia. Olha, pressão. Eu lembro que não assisti uma entrevista, se estava super precioso. Sim, sim, temeroso. É, mas se você faz terapia... Eu nunca fiz. Aí eu perguntei... Devia fazer, eu sim. Aí eu perguntei, e você não faz não? Olha. Eu nem andar com ele, sem ninguém na rua. Mas nunca fiz, eu quero fazer. Mas nunca fiz não. Eu nunca fiz uma terapia. Você também quer fazer? Eu acho que é necessário, né, gente? Todo mundo precisa. Você está fazendo também? Você faz isso. Você precisa. Você faz isso. E você? Eu não faço. Você está muito melhor, inclusive, também. Se dando espirocadas. Agora, tendo espirocadas. Ele está mais centrado. Ele está mais centrado. Se não aparece, mas a gente está meio louco. Não. Quer, por exemplo, aparecer. Não, ele quer fazer da esquerda. Não, não. Você podia sempre botar na rua. Você também está mais centrado. Mas nem você. Não, não. Não. Não.